Gente, não tô mais grávida, mas tô de mau humor, com essa coisica que eu quero apresentar pra vocês, um garelo, um chaco e um túnel. Fala oi. Fala oi, filho. Gente, como pode essa coisa ter saído de dentro de mim? Sério. Na gravidez, você já fica olhando pra aquela barriga e fica assim, não é possível que tenha um ser vivo aqui dentro. Aí esse ser vivo sai, você fala, não é possível que esse ser vivo estava aqui dentro. Você nunca vai entender isso, mas enfim, saiu, está aqui e eu queria falar pra vocês, hoje ele tá fazendo oito dias de vida, de vida extrauterina, né? Porque ele já vivia antes, vamos deixar claro, gente, o bebê não nasce na hora que ele nasce. Ele nasce na hora que ele nasce, mas ele já, ele não tinha nascido antes, mas ele já existia. Entenderam? Tem, se ele já existia, porque um dia antes dele nascer, gente, ele já era ele, assim, dois dias, três, enfim, alguns dias, então. Dia 5 de outubro de 2017, a 1h23 da madrugada, chega ao mundo exterior da barriga, Kael. E o que foi, o que aconteceu com a minha vida? Mudou tudo, mas assim, mudou tudo. Quer falar, Fê? Mudou. Como é que, como é que a gente pode dizer? Eu fiquei dois dias no hospital, depois do nascimento. E aí era tudo muito estranho, né? Não é só a casa, não é só a rotina. A amamentação do louco, eu tinha que ir lá onde ele tava pra amamentar. Era aquela coisa assim, tipo, não, isso aqui não tá valendo, não tá valendo ainda, não tá valendo. Calma, você vai ter ele em casa. E eu louca pra ter alta. E aí, quando tivemos alta aí, eu e ele, foi, bateu o medo de verdade. Porque eu falei, onde que guarda em casa? Que gaveta que eu coloco? O que eu faço? Que, vou chegar lá, qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Né? Tipo, as roupinhas, nossa. Será que vai servir? E se ele chorar, o que eu faço? E aí, o que aconteceu? Fiquei perdida. Fiquei bem perdida. Eu cheguei, a gente chegou a hora que hora, Fê? Chegamos com ele da maternidade. Chegamos à tarde, depois do almoço. Depois do almoço. Dois horas. Aí, qual é a minha arma? A coisa que eu sei que eu tenho que funciona. São os peitos. Isso eu sei fazer. A amamentação, ele pegou fácil desde o início. Eu sei que é diferente pra cada uma. Eu sei que a amamentação, amamentar é natural. É natural, mas não é, não é, na verdade é normal, mas não é natural. Não é assim, você não, uh, todo mundo nasce sabendo. Ah, vai ser instintivo, vai dar certo pra todo mundo. Não, não vai. Eu, tá bem dolorido. Fica dolorido. Parece que tá cagando. Será que tá cagando, filho? É. Vou passar pra cá. Caraca. Aí, você sente, a primeira pega foi maravilhosa. Tipo, ele pegou certinho, não doeu nada, lindo. Só que vai calejando, a saliva do bebê vai, vai, tipo, assando você. Então, assim, meu peito esquerdo tá quase out of order. É, como é que eu falo? É. Fechado pra balanço. Mas eu sou insistente. E dou, vem aqueles segundos de dor. Aliás, até quando sentiremos dor? Que isso aí que é, mamãe minha? Já mamou, já tá tudo certo. Aí, esse é o momento de desespero. Quando seu bebê começa a reclamar, e ele está limpo, está mamado. E você fala, e agora, o que ele quer? Ele quer um sorvete? O que ele quer? Ele quer assistir um filme? Que é o colo do pai. Você não sabe o que a criança quer, depois que você já deu tudo que você tinha. Então, a única arma que eu tenho certeza da vida é o peito. Né? Voltando ao que eu tava falando. Então, assim, ele não ter mamado e reclamar, pra mim, é tipo assim, Ai, eu já sei o que ele quer. Dou o peito, ele dá aquele sorriso, olha pra mim, fica feliz. Revira os olhinhos. Agora, por que ele já comeu? Que foi, mamãe? E, gente, ele é a criança mais calma do mundo, sim. Ele tá reclamando. Isso aqui é muito raro. Foi bem na hora do vídeo, né? Ele reclama. Mas é bem raro. Repete o stop. Exato. Derrei. Voltamos, duas horas depois, dei calmante pra essa criança. Mentira. O pai pegou um pouquinho no colo. Às vezes, uma, né, um passeiozinho pelo quarto. Ele é calma. Não é mesmo, Gael? Então, gente, é assim, né? Primeira noite. Vamos falar da primeira noite. Como é que foi? A gente sempre ouve, né? Meu Deus do céu, você não vai dormir. Meu Deus do céu, o bebê vai acordar toda hora pra fazer escândalo. Meu Deus do céu. Gael dormiu. E aí, o que acontece? Você fica ali acordada sem saber o que fazer. Então, mães, você vai ficar sem dormir de qualquer jeito. Sendo seu filho calmo, sendo seu filho agitado. Você não dorme. Porque se ele tá calmo, você fica... Por que ele está calmo? Meu Deus. Será que ele não vai se mexer? Será que ele não vai acordar? Aí você cutuca pra ver se tá vivo ainda, se tá respirando. Não, gente. Eu vou acordar. Não, ele deve estar com fome. E se ele tá agitado, você fica... Meu Deus, como é que eu faço pra parar essa criança? Eu quero essa criança imóvel. Eu quero essa criança estátua, parada. Então, o problema, mãe, vai existir de qualquer maneira. E no caso de Gael, que é uma santidade em pessoa. E eu sou um agito em pessoa. Eu fico... Meu Deus, por que essa criança tão calma? Essa criança que só dorme? Então, a gente vai chegar... Um dia a gente vai se encaixar, né, filho? Né? Um dia a gente encaixa. Mas, enfim, aí eu optei por esse bercinho, né? Que é do lado da cama. Tem os prós e os contras. Eu já tô... Eu já tô percebendo que tem muita coisa contra. Porque como ele tá aqui, então eu fico toda hora querendo ver como ele tá. Então eu tô toda hora acordando. Eu acho que ele estando no quarto, se ele não tá chorando, você meio que tipo atar e você acaba dormindo. Aqui não, porque qualquer... Eles fazem isso durante a noite. Não, enfim... Com fome. Pega você um pouco no colo, que aí ele faz. Com fome. E acho que é mamar, gente. Vou poupar o mamar. Mas só pega no colo. Era isso, gente. Não é possível que essa criança mamou há quanto tempo atrás? Cinco minutos? É um bezerro. E isso também, acho que, né, vai variar de criança pra criança. Graças a Deus. O que ele mais quer na vida é aquilo que eu sei que eu tenho certo pra oferecer. Então eu não estou reclamando disso. Pode mamar, meu filho. Pode pegar esses peitos pra você. Esses peitos são seus, tá? Hoje eu vejo o propósito desses peitos. Eu já vi antes também. Tinha algumas utilidades. Mas hoje eu vejo pra que eles estão aqui. Gente, dá uma cara de satisfação. Aí você fica também... Olha, ele que é meu peito. E o pai não pode amamentar. Doente. Então, aí, né, ficou a primeira noite. Teve... Ele acordou o quê? Uma vez. Teve de mamar. Uma vez. E fizeram uma troca de fralda. Ah! E na nossa primeira troca de fralda, o que a gente ganhou de presente? B? Um jato de xixi na nossa cara. No pescoço. Já na primeira troca já começou... Mas depois não aconteceu mais isso. O quê? Comigo aconteceu um pouco. Aconteceu? Mas o piruzinho tava um pouquinho pra esquerda. Aí foi. Tava indo pra lá pro chão. Aí eu meti o piruzinho pro meio. Aí acabou que não caiu no chão. É só controlar o Bilal. Como é que... Ele não tá... Ele nem tá mamando, gente. Ele tá de sacanagem. Foi só falar. Ele abriu ali, mano. Guloso, né? Ele fica de sacanagem com esse meu peito. É guloso que nem você. É porque assim, eu não vou dar chupeta, né? Não dou chupeta. Eu acho que, tipo, outras pessoas acabam dando chupeta, tal. Mas o que ele tá fazendo com o meu peito nesse momento é usando ele de chupeta. Então, né? Nosso oitavo dia. A gente tem se dado super bem. Você começa a entender. E eu tinha uma coisa que eu não pegava em bebê, né, gente? Ainda mais recém-nascido. Quando vem aquela sua amiga, né? Que teve bebê. Então, vem pra dar o bebê pra você segurar. Eu me dava, tipo, um calafrios. Gente, eu já tô, tipo, jogando ele pro alto. Virando, pegando. Mentira. Mas já tô, assim, sabe? Super descolada. Quincy, chega! Ô, Bê! É porque você trancou a Amelie ali. A Quincy vai ficar chiando. O pai só faz merda, né? Trancou a cachorra no closet. A outra fica chiando pra soltar a outra. E eu não consigo gravar o vídeo. Eu tenho ficado mais tensa durante a noite. Porque a temperatura muda. Tem sido pior pra mim não saber se ele tá com frio ou com calor. Sei lá, devia ter... Sabe aquele galhinho que você colocava na geladeira e quando aumentava a temperatura ele ia ficando vermelhinho? Quando baixava ele ia ficando azulzinho? O bebê tinha que vir com esse gráfico... Ai, tá foda. Gravado. Como saber se seu bebê está com frio ou com calor? Não sei. Claro, se ele tiver, tipo, todo vermelho empipocado, você fala, né? Esturrico? É muito sutil. A gente tá morrendo de calor. E aí eu fico, ligo o ar-condicionado? Não. Desligo. Aí vem uma avó e fala, né? Essa criança vai ficar doente. Aí você põe meia gorro. Aí vem a outra avó. Gente, essa criança vai ter... Nossa, essa criança tá abafada. Nossa, esse quarto tá abafado. A outra fala, ai, fecha a janela que tá vendo. Cara, pior coisa são os pitacos. Isso. E é pitaco que vem de todos os cantos, todos os lugares. Vem no seu sonho, quando você consegue dormir. Vem nas suas redes sociais. Gente, eu nunca vi tantos conselheiros. E a pessoa já assim, Maíra, desculpe me meter. A pessoa já pede desculpa. Por que que se mete? A pessoa, ela se desculpa antes porque ela já sabe que ela tá fazendo merda. E ela continua a merda. O que que passa na cabeça dela? Ah, não. Meu conselho é tão genial. Que eu, mesmo eu me desculpa, mesmo fazendo a merda, ela vai me agradecer, vai valer a pena. E a pessoa fala coisas tipo assim, ai, põe uma meinha nessa criança. Cara, você acha que você é a primeira pessoa que tá falando isso? Você acha que tipo, ai, eu não pensei nisso. O desculpe me meter, não se meta. Não precisa mandar, não precisa mandar sugestão, sério. Agora se for uma coisa muito genial, uma invenção mirabolante. Uma coisa que você fala assim, nossa, descobri o segredo da felicidade eterna da vida do bebê. Me manda, tá? Ai sim, pode ser que eu aceite. Mas enfim, após uma semana, um bebezinho em casa. Eu acho que a gente tá indo muito bem. Você está tirando de letra, eu já ouvi isso várias vezes. Eu sei que na amamentação, sim. Tá tudo ótimo, vocês estão vendo. Um bezerrinho maravilhoso. Piercing de mamilo que eu arrumei. Enquanto eu estiver tendo leite, enquanto ele estiver querendo meu leite, estamos todos felizes aqui. O que mais? O soninho dele também não é problema. Estamos nos adaptando. Ele não chora à toa. Gente, ele tomou banho. A gente tá testando vários tipos de banho. O primeiro banho foi na banheira, com eu dentro. O segundo banho foi na banheira dele, com eu fora. E o terceiro ele já tomou banho de chuveiro comigo. E ele não reclama. Gente, é peixinho. É peixinho, gosta da água. Já tá comprovado. Graças a Deus, que a gente fez todo o tema dele. Tudo de água, de surf, de mar, de fundo do mar. Eu falei, meu Deus, se a criança não gostar de água, o que a gente faz? Vai mudar tudo o quarto dele. Mas eu já tô vendo aqui, né? Gaelzinho veio pra ser peixinho. Então, é isso que eu queria falar. Fazer esse apanhadão pra vocês. Tipo, dar um boletim da semana do Gael. Ah, ele tomou vacina, BCG e hepatite B. Também ficou tranquilo. Eu chorei mais do que ele. Ele só fez... E eu, aos prantos, pedindo desculpa pra todos os deuses. Tudo tá... Ele tá, assim, expectativa. Realidade? A realidade tá melhor do que a expectativa. Vou aqui terminar de amamentar meu bebezinho. E agora, com o canal... Vai ter toda uma cara nova. Vai ter cara de bebê. Não cara de barriga, mas... Então acompanhem, que vai ter muita novidade. Vou mostrar tudo, né? Os perrengues e os êxitos que eu tô tendo com o Gael. Sigam o canal. Se inscrevam. Compartilhem. Vai, divulga mesmo. Faz... Picha... Não. Faz nada disso. Mas compartilha. Faz campanha. Manda seguir. E a gente vai continuar por aqui. Todos mais amor. Tchau. 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 Tchau.